Dica de cinema do Cine Cultura dessa semana é o filme A Menina que Roubava Livros, no elenco Joffrey Rush e Emily Watson, direção de Brian Percival. Censura 12 anos, mas um filme que vale a pena você conferir no cinema, gente. Fora o sucesso que foi o livro, até que enfim, agora nas grandes telas para você, ainda mais quem curte o filme ainda, quem curtiu o livro, curtiu muito mais o filme. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma jovem garota chamada Lysel Menger sobreviveu fora de Munique através dos livros que ela roubava. Ajudada por seu pai adotivo, ela aprende a ler e partilhar livros com seus vizinhos, incluindo um homem judeu que vive na clandestinidade. A adaptação do livro A Menina que Roubava Livros de Markham, Zusak. Vale a pena conferir, estreia em todos os cinemas que você tem que assistir. Vamos para o trailer? Meu nome é Lysel Menger. Eu não tenho uma família ou mesmo um lugar para chamar de Lysel Menger. Eu não entendi o significado da palavra esperança, mas eu vou conhecer os pessoas que mudam tudo isso. Come, meet seus novos pais. Lysel Menger. 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 O nome é Max, ele precisa de ajuda. Eu preciso te promete que você não vai dizer ninguém. É isso que você escreve? Não foi sempre meu. Mãe, eles vêm. Eles estão checarando as casas. Se alguém vê ele, eles vão te levar de mim. E eles não podem dizer o que eles vão fazer para ele. Words vão inspirar ela. Se seus olhos pudessem falar, o que eles vão dizer? Courage vai guiar ela. Você está escondendo alguém, não é? Podemos de ela? Ela é uma criança. Ela é a sua filha. A esperança vai definir ela. Eu não posso deixar alguém mais. Você mantém me vivo. Não se esqueça de isso. Você está teando livros. Por que? Quando a vida rouba você, às vezes você tem que roubá-lo. ... ... ... ... ... ... Todas essas páginas, são para você que se enviar. Suas lentes e óculos ficam exatamente como seu médico receitou. Qualidade, tecnologia, saúde e segurança para você. Ópticas estilo, cuidando da sua visão. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. Clínicascarpedin.com.br Pisos e artefatos de cemento Borg. A qualidade é indiscutível na sua casa ou empresa. Por isso, os produtos Borg seguem as normas ABNT e NBR. Mais confiança e garantia para sua obra. Blocos, calçamentos, vedação, canaletas estruturais, pisograma, cestavado e intertravado. Mais beleza e sofisticação. Blocos e artefatos Borg. Produzindo qualidade há mais de 40 anos. As melhores grifes estilo e glamour estão na Madu Boutique. Personalidade e look divertido. Com marcas como o Hulk, Cantão e M-Office. Moda masculina e moda feminina. Com espaço especial para mulher. Roupas, lingeries e acessórios. Tudo para você se vestir bem e com estilo. Madu Boutique. Música 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 Hold on, hold on.